Bom, a minha aposta é o seguinte, é mais uma torcida do que uma aposta, né? Na verdade, são as pessoas pra quem eu torço, ó. Na artista do ano, torço pra mim, claro, né? Porque eu não sou boba nem nada. Clipe do ano, vamos ver. Ixi, que difícil, hein? Eu acho que vai ganhar, talvez, o Skunk. Noite, chum, verão qualquer. É aquele aqui dos caderninhos, que escreve... Ah, é muito legal esse clipe, muito legal. Clipe do ano Skunk. Show do ano, vou apostar na PIT. Hit do ano. Pega cansados, Sandy, claro. Sei lá, né? Vou ter o C, tá? Revelação, acho que eu vou apostar no Restart. Na aposta, não sei. Aposta internacional, também não sei. Rock, acho que vou apostar no NX0. No pop, Sandy. Modesta, eu, né? MPB, eu vou apostar... Aliás, eu votaria na C, ó. Eu gosto da C, ó. Rap, eu apostaria no Kamal. Música eletrônica, não sei. Artista internacional, eu voto quase pro Paramore. Acho que eles têm chance e merecem. Eles seriam, pelo menos. É isso, acabou. Postei em todo mundo, votei em todo mundo, vou ver. Não sei se você está algum. Bebe. Música eletrônica, não sei se você está aqui, 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 não sei se você A CIDADE NO BRASIL